Oi pessoal, meu nome é Arthur Saad, eu trabalho como gerente aqui no Centro de Pesquisas da Petrobras na área de Tecnologias para Integridade de Ativos. Queria convidar todos da área a participarem do primeiro workshop SPA Brasil de Campos Maduro que vai acontecer em Macaé. É um evento onde a gente vai ter apresentações, vamos ter mesas redondas, debates com profissionais das diversas áreas e principais operadores como além da Petrobras, Shell, Equinor, 3R, vão ter empresas, prestadores de serviço e acredito que é um excelente evento para a gente trocar experiência sobre operação nesse cenário e também poder sair de lá com algumas oportunidades de melhoria para a indústria como um todo. Bom pessoal, vejo você lá, até breve.